Só de pensar no presente, de achar que tá ruim Eu penso de quem mora aqui, perto que vocês nunca irão ouvir Mas pelo menos eu tenho voz, sempre vou usar por nós e por mim Um dia não será mais assim, enquanto o último não cair Aí mata esse cara no trap, assim ó Rã, rã, e agora que tem sauce, tem grip, tem swag Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap E agora que tem sauce, tem grip, tem swag Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Viveiro uou, 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 uou Mata ele carai, mata ele carai, pô, 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 rá Bora gritar a galera Rimas em 3, 2, 1, rimas! Tudo bem, sabe que eu chego e vou além E é por isso que agora quando eu chego e mando minha rima ela sempre mantém Até porque, sabe que eu chego na rima, sempre mando um verso que estudo Só que entendo, uma camisa do Flamengo nunca vai te fazer ser um Vinicius Junho Ou jogar pela direita, ou pela esquerda, o verso é muita treta Mano, se eu faço o show, eu bato os canteiros e ainda faço gol E é por isso que cê tá entendendo, rima boa não tá desenvolvendo 45 segundos, isso mesmo pra acabar o seu tempo é tudo o que resta, parceiro Na minha frente cê volta, parceiro, cê não tá entendendo Até porque, rima boa já tô desenvolvendo Até porque, sabe que eu chego na rima daquilo que eu rimo Tu não rima um décimo, é 45 segundos pra matar E não vai te sobrar nenhum acréscimo E é por isso que eu mostro o meu trabalho Sempre que eu chego é meu itinerário Mato o exec que não dá trabalho Rimo mais que 45 pra mostrar vocabulário Eu não tenho vocabulário, seu otário, cê nem tem talento Fala de 45 segundos, só que é minuto Cê é o primeiro tempo, e no primeiro tempo cê perdeu É esse papo que já te irrita Pensou que Tozima tinha acabado O jogo só acaba se o juiz habita É isso que você tem que entender Cê nunca faz uma rima da hora Nem comparou com o Vinicius Junho Só que o freestyle você não elabora Por isso mesmo cê fica no banco Por isso mesmo quer que eu te espanco Não é a camisa que faz o Vinicius Junho É a malvadeza que eu faço no campo Essa é a fita que você pode fazer Eu vou te matar Você pode mandar o seu ataque Mas todas as rimas eu vou refutar Cê lembra daquela rima do Cedra? É aquela rima lá Quem que adianta você tá no rap Se você nem sabe nem para que tá Chama o Paqueta Que a rima eu vou brincar Tocando eu vou trincar Cê tem que entender que eu sou igual Draco Não me estaca no teu peito eu vou fincar Cê quer falar até de futebol Por isso mesmo cê arruma a trenta Cê é futebol eu te dou uma caneta Mas só é MC, passa só gol de letra Aê galera, barulho pra batalha Tem um monte de gente aqui Barulho pra batalha Aê, melhor ordem que terminou Barulho pro meu mano é Zeque Mas quem gostou barulho pro meu amigo Josué Pela plateia é Zeque Aê galera, bora colar na batalha MC que tô longe, tá ligado? Batalhado, mas bora colar Fortalecer, tá ligado? Todo mundo quer grito na sua batalha É verdade É verdade E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Rimas em 3, 2, 1 Será que pra você não vai ter uma luz no fim do túnel? Falou que a camisa do Flamengo não me faz o Vinícius Júnior Concordo com a rima sem indireta Se é teu nome de Josué Também não vai fazer você um profeta É isso que cê não entende nesse momento Que vai tá cheio de falsos profetas nesse fim do tempo Por isso mando cê tomar no cu Pois o meu nome é Zeque Pra mim você é só um invejosu Não posso fazer nada Por isso o meu verso aqui fluiu E pra mim você é um cara otário Você mandou um ataque foda Mas o problema de um ataque foda É uma resposta extraordinária Quando o MC tem capacidade pra fazer isso Por isso que agora cê vai se fuder Porque no meu ataque eu já te mandei 6 pontos Quero ver nas suas respostas quanto cê vai responder Eu vou responder todas aqui no ataque Porque rimando você é de Araque Falou de futebol Mas rimando essa revolta Não esquece isso daqui é Champions League Jogo de vida volta Cê não entende pode até faltar a voz É por isso que eu chego aqui Eu tô na contramão Sabe que tu vai voar igual balão Pode até faltar voz Mas nunca as batidas do meu coração E é por isso que cê vai até entender Mano cê tá ligado mano Que eu chego no improvisado Você fez um trocadilho da hora Achou que é foda Pena que seus trocadilhos são forçados Mano sabe que na rima cê paga pau E é por isso que aqui eu chego na moral Rimando agora que é um boçal Tu acha que com um trocadilho fudido Tu vai buscar o nacional Vai é te fuder louco Eu vou é te matar aqui na rima Que 45 F pouco E é por isso que eu sou um cara verdadeiro Te matem no segundo e arrastem pro terceiro Aê galera Mano pra batalha Aê galera Mano pra batalha Aê 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 Bota ação galera Bota ação Bota ação Tem todas as pessoas gritando Aê Verão a gente que terminou Vale pro meu mano Josué Aê Ao contrário Quem gostou da rima de Ezequia Aê Era pra terra É que eu vou jogar